É como te ajudar, a Lilian Oliveira perguntou. Como ajudar você? A gente tem um catarsis que é permanente de assinatura. Está no catarsis Solidariedade Vegan. Então, pode fazer uma assinatura mensal a partir de R$ 5,00. Acho que até R$ 100,00. Com isso, a gente mantém nossas... Eu coloco um link aqui, até. Isso. Com isso, a gente mantém nossas marmitas. Quando a gente recebe doações, o João voltou a fazer show. Então, todos os alimentos que vêm pelo ingresso Solidário, eles vão para a Solidariedade Vegan. Eu compartilho com um monte de comunidades. Está gostando do papo? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então, às vezes acontece de ter... Ah, a gente recebeu uma doação de embalagens. A embalagem a gente sempre recebe do Jônatas. Aí, com esses dinheirinhos que vão sobrando, a gente vai fazendo algumas outras melhorias. Na aldeia, tecoeta, acupê, eles não têm luz. Uma vez eu fiquei até às seis ou sete da noite, mas era uma escuridão. Uma escuridão que não dava para ver nada, 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 nada. E eu falei para um dos meninos, ah, mas vocês estão acostumadas, né? E ele falou, não, as crianças choram na noite. As meninas não fazem xixi no piniquinho porque têm medo de sair à noite até o banheiro, porque o banheiro é fora, né? E eu me senti tão mal depois porque eu pensei, caralho, a mesma coisa que perguntar para um cara que dorme na rua. Ah, mas você já está acostumado, né? Claro que nunca vai acostumar, né? E para essa ideia é bem mais difícil porque eles estão aqui a meia hora da minha casa. Então, tendo contato, estão dentro da cidade e resistindo, né? Então, esse tipo de melhorias que a gente consegue fazer são quando conseguimos doações para a solidariedade vegan e sobra algum dinheiro mensal, a gente já rapidamente faz alguma coisa. Ou compramos iluminação, agora vamos fazer o piso da casinha de uma senhora, aí a gente tem pela frente fazer toda a parte de segurança numa ocupação que é próxima da gente no Cambuci. Enfim, uma lista enorme de coisas. Temos bebedouros para comprar, que o Museu da Favela vai ser inaugurado na Praça Princesa Isabel e eles nos deixaram colocar três bebedouros. Então, aí a gente... Então, eles vão disponibilizar o espaço e a gente entra com os bebedouros. Então, sempre tem... Se tenta saber remanejar as coisas. Essa é uma forma de ajudar, outra forma é com PIX E a outra forma é que... Na verdade, tem inúmeras formas, né? Doação de roupa... O PIX, o Fernando coloca aqui. O PIX é o CPF do João, que é 101-471-468-01. Tchau, 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 tchau.